Yeah, yeah É tudo um bom feeling dentro de ti Deveza um bom feeling dentro de mim Bom feeling para me levar Bom feeling para me levar Bom feeling dentro de ti É tudo um bom feeling dentro de mim Bom feeling para me levar Bom feeling para me levar Bom feeling para nos cantar sorrir Bom feeling, yeah, yeah Confirme, yeah, 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 yeah Confirme, yeah, yeah